E aí galera, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu desejo aqui um vídeo reclamando, tá ligado? Reclamando é um vídeo que não tá nem no cronograma, tá ligado? Não era pra sair nem vídeo hoje, porque hoje é sábado, hoje não tem vídeo no canal, mas é um vídeo que é do YouBug, mano, o YouTube tá bugando novamente, mano, sério, um ódio do YouTube, tô muito desanimado, velho. Caraca, mano, eu tava com 2.900, não, 2.095 inscritos, faltando só 5 inscritos pra chegar a 2.100 e o YouTube pega e buga meus inscritos, eu perco 60 inscritos, nem apenas em um F5, eu dou F5 lá e eu perco 60 inscritos, tá ligado? Meu canal da network, da minha network que eu tenho, perdeu também inscritos, o canal do Fique Sabendo também perdeu inscritos, tá? E vários outros canais aí também perder inscritos. As visualizações estão travadas, os likes também estão travados, tá ligado? Os likes, as visualizações estão diminuindo, tá ligado? O YouTube tá, sério, tá muito bugado. E eu queria falar aqui, o YouTube como é uma empresa grande, tá ligado? Uma rede social grande, rica, deveria melhorar nisso, tá ligado? Porque é difícil, perder 60 inscritos pra um canal pequeno é muita coisa, tá ligado? Se fosse um canal grande, com 1.100.000 inscritos, isso não faria muita diferença, porque eles recuperam rápido, tá ligado? Mas um canal pequeno, perder 60 inscritos como o meu, o canal do Fique Sabendo perdeu alguns inscritos também, eu não sei quantos foram, mas perdeu alguns inscritos também. Então não é fácil, tá ligado? Isso é muito ruim, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui com 2.048 inscritos, tá ligado? Eu tô conseguindo recuperar meus inscritos de boa, mas não tá a mesma coisa que era antes, então fica mal, tá ligado? Minha visualização também tá uma merda. 107, tá ligado? Ó, tá travado isso aqui desde ontem, esse vídeo aqui tava com 390 visualizações, agora tá 386, os likes são bugados, tá ligado? Tá uma merda esse YouTube, velho, na moral. Sério, o YouTube deveria melhorar bastante aí, beleza? Olha, só se liga, deixa eu só carregar minha internet, também tá uma merda, tá ligado, galera? Mas sério, galera, se você não for inscrito aí no canal, se inscreve, tá ligado? Pra ajudar a gente voltar aí a nossa meta pra chegar a 2.100 hoje, tá ligado? Aqui tá com 80 inscritos, tá ligado? E hoje agora já tá com 73, então tá muito bugado, velho, o YouTube. Não só eu, eu tô reclamando várias pessoas, a Thub Day, ó, fica assim. Sendo que tá com Thub, os vídeos, tá uma merda, tá ligado? Outro vídeo, assim, sem Thub. Sério, isso não é legal, tá ligado? Porque desanima muito o canal pequeno, tá? Eu não vou parar por causa disso, tá? Mas mesmo assim desanima, tá ligado? E eu queria pedir a ajuda de vocês pra ajudar a recuperar esses inscritos aí, beleza? Porque é difícil pegar a quantidade de inscritos, tá ligado? E perder assim não é bom, tá? Mas é isso, galera. Se inscreve aí também no canal do Fique Sabendo, beleza? Que ele também perdeu alguns inscritos pra ajudar ele lá. Se inscreve também nos outros canais dos parceiros aí, porque alguns também perderam os inscritos. E aí, galera, deixa o seu like, divulga aí pros seus amigos pra gente ajudar, ajudar a gente a pegar essa meta, beleza?